A AVP, sua gobernação, aguarda o passar do populismo, aguarda o passar do campanha. A AVP, sua gobernação, está mais com a campanha política. E para não, a campanha política está a gobernação. Só que nós temos que ter uma boa conta com ele. Também, não porque assim mencionar, com o qual nosso país aguarda o marranagem financeiramente, está algo cruel para a futura geração, um da qual, largando, é muita coisa e assunto aqui. Beto na mando, o bom não há solução foi de, o bom não há alívio tampouco, e ele vira pior. Então, pensei, mas, nós como um povo unido, mas depois, elege também, de sabedoria, saca, nós próprios somos. Que contigo, nossa raia foi a AVP. E esta, se botar, queda papia. Um da qual, botar, diz, com a roupa, a vira bonita, a mais bonita, e valoar, e preis de boniteza aqui. Para abo mesmo, para concluir, se não está pareu. Se o qual, agora, invertir, maneira de agora, chamar, qualcos, que não está tampouco, se, em verdade, é preis bal, para o qual, nós como o povo, está ficando com ele como deve. Uma inversão, a roupa, está algo que botar, assim, para sacar back-fei de. E esse, o governo da AVP, tampouco, a efetuar, tampouco, a logra, não, não, por a derecha, e ambiente, e climat, econômico, onde qual, o sector privado, também, e a se inversão. Pois, a roupa, nossa queda, com a palavra, de nossa salvação, de nossa mão. Essa mesma coisa, que pode ser de um céu de prisão, e a habita de minha mão. Pero, vou ter desconfiança, de momento, para abrir a porta, abrir a loja, e salvação. Salvação de uma era nova, salvação de prosperidade, e salvação de segurança. Para sobrar, tampouco, segurança com a propaganda, nós, o país, não apoiamos a aliviar a feijão. Isso aí, nós, turça, bom, bom.